Oi gente, eu sou a Ro, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder pra vocês a tag dos 50%. Já deveria ter respondido essa tag? Já. Ela está saindo muito atrasada? Com certeza. Mas gente, eu me mudei, entendeu? Por isso que nesses últimos meses teve toda uma questão de atraso com vídeo. Teve semana que o meu normal é colocar dois vídeos por semana e só teve um vídeo na semana. Isso tudo foi acontecendo porque eu estava em processo de mudança, né? Tiveram algumas coisas que precisaram ser feitas na casa em termos de obra e tudo mais. E assim, gente, não foi aquela coisa de eu simplesmente pegar todas as minhas coisinhas e me mudar para outro lugar. Eu vim morar com o meu noivo. Então, basicamente, a gente teve que imobiliar a casa inteira. A casa faltava fazer algumas coisas em termos de obra, então ele foi ajeitar ainda e tudo mais. Então, era meio que uma obra barra mudança e comprando as coisas de novo pra casa e ao mesmo tempo tendo que esperar entrega e montador. Então, tipo assim, minha cama chegou ontem, né? Então, estava tudo assim espalhado pela casa. Agora que eu consegui dar uma ordem nesse lugar aqui é que eu estou voltando a gravar. Inclusive, esse é o primeiro vídeo que eu estou gravando aqui. Então, eu não sei nem se a iluminação está, assim, do agrado de vocês. Eu ainda vou testar, assim, como é que... Tipo, melhor luz, melhor ângulo ainda. Essa aqui foi o primeiro que eu montei porque eu não queria deixar vocês mais tempo sem vídeo. Mas, enfim, é isso. Me desculpem pelo sumiço. Não desistam de mim. Era somente por causa disso mesmo. Eu não desisti do canal, nem nada do tipo. Era só porque eu realmente estava me organizando e eu não tinha nem onde gravar. Tipo, os meus livros estavam em caixa. Então, a estante desmontada e tudo, né? Então, foi só por isso que eu estava com essas irregularidades aí em termos de cronograma do canal. Mas, de agora em diante, vai voltar tudo ao normal. E, bem, gente, era isso, né? O que estava acontecendo. E vamos para a tag, né? Vamos parar de enrolação. E começando aqui pelo melhor livro que eu li até agora, em 2020. Eu fiz muitas leituras maravilhosas em 2020, mas eu decidi escolher aqui um livro que, assim, eu sortei lendo, né? Para poder ter um impacto maior. Que foi Misery, do Stephen King. Eu li esse livro, assim, era uma leitura coletiva que eu estava fazendo com a Glaucia, lá do Alegria Literária. Só que eu estava seguindo as metas certinho, né? Tudo bem, tudo tranquilo. Chegou um certo ponto do livro que eu simplesmente não me controlei e eu li o resto do livro em uma madrugada. Eu acabei o livro, era 6 da manhã e eu fui correndo ver o filme. Tem resenha aqui no canal, inclusive, eu falei um pouco sobre o filme lá também. Sem spoilers, tá? Tudo tranquilo. Mas eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para vocês. Segunda pergunta. Melhor continuação que você leu até agora, em 2020? E, gente, assim, é uma vergonha eu falar isso, mas eu só li uma continuação em 2020. E é mais vergonhoso ainda porque eu fiz um vídeo aqui no início do ano com séries que eu queria continuar esse ano, que eu queria concluir e tudo mais. Eu vou até deixar esse vídeo nos cards. E eu só li um. Eu só concluí uma série. Que foi a série Os Executores, né? Então, tem que ser esse livro aqui mesmo, que é o último da série. Que eu simplesmente amei. Foi uma série que me agradou muito. Eu dei 5 estrelas e favoritei todos os livros da série. Eu ainda quero fazer um vídeo para vocês especial falando sobre essa trilogia. Porque, assim, eu simplesmente amei, sabe? Mas enquanto esse vídeo não sai, eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição para vocês a resenha do primeiro livro. E, assim, gente, eu realmente amei essa história. Ela me surpreendeu muito. Foi a série que me conquistou, né? A série do Brandon Sanderson que me conquistou. E é por causa dessa série que eu, com certeza, quero ler tudo que esse homem já escreveu. Número 3. Algum lançamento do primeiro semestre que você ainda quer ler? Então, eu sou muito perdida com data de lançamento. Até porque, então, esse ano eu estou completamente por fora. Porque eu sei que tiveram alguns lançamentos que foram até cancelados, que foram adiados. Então, eu estou meio perdida. Mas, se eu não me engano, Recursão saiu esse ano. Ou eu estou louca. Não sei. Mas, enfim, eu quero muito ler Recursão ainda. E eu nem sei nada sobre a sinopse dele. Mas algumas pessoas que eu vi lendo, né? Principalmente os meninos lá do Luago nos livros. Eles ficaram bem impactados com a leitura, né? Então, fiquei curiosa por causa disso. Sem contar que é um sci-fi, né? E vocês sabem que eu adoro um sci-fi. Então, com certeza, eu ainda vou ler. E um outro livro que eu sei que... Esse aqui eu tenho certeza que foi nesse primeiro semestre. Não sei em que mês, mas eu sei que foi nesse primeiro semestre. Que foi A Última Festa. Esse livro, basicamente, é um suspense. Onde, se eu não me engano, nove amigos vão passar o Réveillon juntos, né? Uma festa de comemoração de amigos e tudo mais. Só que um deles amanhece morto. E eles ficam meio que presos nesse lugar. Tentando descobrir quem foi que matou aquela pessoa. Ou o que aconteceu, né? E tudo mais. Então, tem todo um suspense envolvendo essa determinada festa. E vocês sabem, né? Que eu adoro um suspense também. O livro mais aguardado do segundo semestre. E, gente, eu tô muito curiosa pra ler Mallory. Sério. Eu sou louca pela história do Caixa de Pássaros. Eu amo aquele livro, de verdade. É um livro, assim, cinco estrelas. Favoritado pra mim. Favorito da vida, né? E eu tava muito satisfeita com aquele final, sabe? Eu não conseguia imaginar mais nada, entendeu? Eu tava plenamente satisfeita. Então, quando anunciaram que ia ter esse novo livro. Eu fiquei com aquele medo, né? Que eu sempre tenho um certo medo de quando lança um livro novo. Assim, de um livro que já tem um final, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tava curiosa. Porque, assim, eu tava tão satisfeita. Que eu nem sabia o que imaginar pra esse livro. Então, é uma coisa que eu vou ter que ler e tirar as minhas próprias conclusões. Eu sei que o lançamento oficial dele é agora em julho, né? Mas eu já comprei. Eu já comprei na pré-venda, né? Tô esperando só chegar. Inclusive, eu imagino que quando esse vídeo estiver saindo, talvez ele já tenha sido lançado. Então, quando eu for deixar os links de compra aqui embaixo, no box de descrição. Eu já vou até deixar o desse livro também. Pra caso alguém possa se interessar, né? Em comprar algum livro que eu esteja citando. Ou qualquer outra coisa na Amazon. Por favor, compra com o link do canal. Que isso super me ajuda. E você não vai estar pagando nada mais por isso. Próxima pergunta. O livro que mais te decepcionou até agora. E assim, gente. Veja bem. Decepção não é porque o livro é ruim, tá? É porque tem alguma coisa que você esperava que simplesmente não aconteceu. E isso te decepcionou. Pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que esse livro é ruim. Inclusive, eu gostei dele. E eu tô falando do livro A Melodia Feroz da Victoria Schwab. Assim, eu gostei desse livro. Ele tem uma temática muito interessante a respeito de que monstros surgem através de atos de violência. Tem uma certa intriga política a respeito sobre quem controla a cidade sul e a cidade norte. Tem dois personagens principais. Então, nós vamos ver a história na perspectiva de cada um deles, né? Isso é um tipo de narrativa que me agrada bastante. Só que aqui eu não curti tanto a narrativa da personagem feminina. Sei lá. Tinha coisas que não me agradaram tanto. Teve um momento que eu achei que ela estava se contradizendo. Tipo, algumas atitudes não batiam. Mas eu gostei muito do August, que foi o personagem masculino, né? Então, isso me agradou bastante. E um outro ponto que gerou uma certa decepção, né? Além da personagem feminina, foi que a autora não explorou tanto os monstros. E eu tava esperando isso. Eu tava muito curiosa. Ela ficou mais assim como um plano de fundo. E a trama principal é essa intriga política. Mas assim, eu queria saber mais dos monstros. E foi isso que me decepcionou. Mas com certeza eu gostei da história de um modo geral. Eu com certeza vou ler a continuação. E, gente, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo que esse livro é ruim, tá? Eu gostei dele, só que eu esperava mais. Por isso que ele está aqui como a maior decepção. E assim, gente, a minha maior decepção foi um livro 3 estrelas. Só pra ir, já dá pra ver que tá sendo um ano bom. Então, por favor, não entendam mal. Eu gostei do livro. Mas ele não foi tudo aquilo que eu esperava. Próxima pergunta. O livro que mais te surpreendeu esse ano? Como eu já disse, eu fiz várias leituras maravilhosas. Então, algumas delas realmente me surpreenderam. Mas eu escolhi botar aqui nessa pergunta uma HQ, que é a HQ John Constantine Hellblazer. Esse aqui é o volume 1 da série Infernal, que tem como subtítulo Hábitos Perigosos. Eu já conhecia o personagem. Eu já tinha lido algumas HQs avulsas, emprestadas e tudo mais. Eu amo o filme. Eu amo a série. Eu coloquei o nome do meu gato de Constantine por causa desse personagem. Mas, assim, eu nunca tinha conseguido ler a HQ do início, sabe? Então, quando eu peguei isso aqui, eu já tinha uma ideia prévia sobre o que se tratava. Porque aqui nós temos o Constantine com o diagnóstico de câncer de pulmão. Então, ele vai morrer. Só que ele é um ocultista, né? Ele trabalha com toda essa parte de bruxaria, demônios, fantasmas. E ele sabe que ele tem muita coisa errada na vida dele e que ele provavelmente vai pro inferno. Só que, assim, gente, como é que você vai pra uma prisão onde a maioria dos presos são demônios que você colocou lá dentro, né? Então, ele tá bem preocupado com isso. Ele tá tentando achar uma maneira mística de continuar vivo ou de fugir dessa sentença. E a maneira que ele faz isso aqui... Nossa, eu não tenho palavras, entendeu? Pra descrever o quão incrível eu achei. E se você já viu o filme e você acha que... Sabe do que eu tô falando? Não, gente. Na HQ é completamente diferente, tá? É completamente, muito diferente mesmo. Então, assim, gente. Por favor, leiam, tá? Novo autor favorito. Um autor que você conheceu nesse primeiro semestre. Ou que lançou o seu livro nesse primeiro semestre. E, gente, na verdade, eu... Esse livro já tem certos anos aí de publicação. Mas eu li numa leitura coletiva que eu organizei esse ano. Que foi A Longa Viagem a um Pequeno Planeta Hostil, da Beck Chambers. E, assim, gente. Se você quer ler um livro que aborde a temática de representatividade... Cara, leia esse aqui. Assim, não são personagens humanos, tá? E que a autora não esteja falando diretamente sobre problemas da sociedade que nós vivemos. Você consegue perceber tudo isso dentro dessa história. Eu fiz uma resenha desse livro. Vou deixar ela nos cards. Lá eu expliquei muito melhor essa questão de representatividade. Questão de preconceito e tudo mais. Que ela aborda aqui. E, assim, gente. Por favor, só leiam esse livro. E assistam a resenha. Até porque lá eu expliquei um negocinho. Que, assim, tem gente que pega isso aqui achando que vai ser... É uma ficção científica ao estilo space opera. E não é. Então eu expliquei isso lá na resenha. A sua quedinha por personagem fictício favorito. E, gente. Eu... Olha. Esse personagem entrava em cena. E eu já, assim, amava, né? Que foi o Kelsey de Mistborn, o Império Final. Sério. Eu achava ele incrível. O cara era super confiante. Ele fazia umas brincadeiras até um pouco depuxadas. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele tinha umas atitudes, assim, um tanto meio que loucas e impulsivas. Tanto que alguns personagens até viram e falam que ele está maluco em fazer certas coisas. Mas não, gente. E esse é um detalhe que eu tenho um sério problema com personagens. Porque tem autor que, às vezes, disfarça impulsividade com coragem. E isso é uma coisa que eu não gosto. Aqui, o Brandon Sanderson fez de uma maneira que, cara, é coragem e esperteza mesmo do personagem. Assim, eu ficava assim, gente, não vai dar certo. E você via que no final o cara estava com tudo planejado. Sabe? Ele estava pensando bem no que ele estava fazendo. Não era impulsividade em momento nenhum. Então, assim, eu simplesmente amo a personalidade dele, do Kelsey em si. E tanto as atitudes que ele tomou e tudo que rolou durante a história por causa dele. E, assim, ele entrava em cena e eu já começava a sorrir lendo. Porque eu, sei lá, eu gostei demais dele, entendeu? Eu queria um crush no Kelsey. A verdade é essa. Próxima pergunta. O seu personagem favorito mais recente? E, assim, gente, não quero responder com o Kelsey aqui de novo, né? Porque depois eu vou ter que falar dele de novo. Então, vai ficar muito repetitivo. Então, eu vou colocar uma outra personagem. É bom até que é uma personagem feminina. Que é a Mia, de Nevernight. Eu gostei muito da Mia. Eu já publiquei uma resenha aqui no canal. Vou deixar ela nos cards pra vocês assistirem. Inclusive, na época que eu fiz a resenha, eu falei com vocês que ela é o tipo de personagem feminina que eu estava procurando há muito tempo e não encontrava. Então, assim, ela me satisfez em diversos aspectos. Então, eu vou deixar essa resenha nos cards que lá eu falei melhor sobre esse livro com vocês e sobre a Mia. E, assim, eu estou muito ansiosa pra ler as continuações dessa série. Próxima pergunta. Um livro que te fez chorar no primeiro semestre? Assim, eu não sou tanto de chorar, assim, com livros, né? Tem algumas coisas específicas que, às vezes, acabam mexendo comigo. Mas aconteceu justamente com o Mitch Borne. Sério. Eu acho que quem já leu esse livro nem deve estar entendendo o porquê que eu estou falando que eu chorei com ele. Mas, assim, não foi chorar, chorar. Foi tipo umas lágrimasinhas caíram, tá? Mas foi que... O que que acontece? Eu estava lendo de boas. Então, como foi lá mais ou menos pra perto do final, aconteceu uma coisa que eu pensei assim, não, pô, tudo bem. Tranquilo, vamos lá. Aí, depois é que caiu a ficha do que realmente tinha acontecido. E eu deixei cair algumas lágrimas porque eu fiquei um pouco chateada. Mesmo que eu tenha entendido porquê que o autor fez isso e que faz todo sentido com a história. Mas, assim, caíram as lágrimasinhas. Admito. Um livro que te deixou feliz no primeiro semestre. E, assim, gente, eu fiquei muito feliz lendo Robô Selvagem. Sério, esse livro é infantil. Ele é muito fofinho, tá? E eu achei ele bem bonito porque ele é todo, assim, ilustrado, né? A orelha dele é colorida. E vem algumas ilustrações, assim, durante o livro e tudo mais. Ele é bem infantil mesmo, tá? E aqui nós vamos ter uma robôzinha que ela desperta numa ilha selvagem. Então, ela tem que aprender a viver naquele lugar e se adaptar e tudo mais. Ela acaba criando também um filhotinho de ganso. E eu achei isso muito fofo porque ele mostra essa relação de maternidade, a questão de respeito à natureza. E, assim, é lindo esse livro, sério. Ele é aquele tipo de livro que um adulto, quando pega pra ler, lê com um sorriso no rosto. E que, ao mesmo tempo, ele é perfeito pra você dar esse livro, assim, na mão de uma criança e ela vai ler tranquilamente. Melhor adaptação cinematográfica que você assistiu até agora em 2020. Eu assisti várias adaptações em 2020, mas, assim, que eu tenha lido o livro foram só duas. A primeira foi Louco Obsessão, que é a adaptação de Misery. E a segunda foi Lock and Key, né? Que foi a série da Netflix que é baseada na HQ de mesmo nome. E, coincidentemente, é filho do Stephen King, né? Que escreveu Misery. E, assim, entre essas duas, eu gostei bem mais de Louco Obsessão porque ela é bem fiel ao livro, né? Tem algumas mudanças, mas são mudanças que enriquecem e não que atrapalham ou que simplesmente mudaram por mudar no filme. Então, assim, com certeza eu prefiro Louco Obsessão. Mas a série Lock and Key também é uma série que me agradou bastante. Só que a HQ, eu senti que ela tem uma onda muito mais sombria, né? Uma vibe muito mais sinistra acontecendo ali. E a série, eles, pra pegar um público maior, e isso eu não considero um defeito, tá? Eles acabaram investindo mais numa vibe fantástica, como se fosse uma série de fantasia, né? E, com isso, eu acabei preferindo a HQ do que a série em si. Então, assim, entre uma e outra, prefiro Louco Obsessão, mas gosto das duas adaptações e recomendo as duas. Sua resenha favorita do primeiro semestre? E, gente, uma resenha que eu gostei muito de gravar foi a resenha de Misery e a resenha de A Longa Viaja e Um Pequeno Planeta Hostil. Então, já tem as duas aqui nos cards, vou deixar pra vocês conferirem. Mas, assim, foram dois livros que me marcaram muito, tá? Que eu adorei fazer a leitura. Então, foram as que eu mais tive prazer de gravar nesse primeiro semestre. O livro mais bonito que você ganhou ou comprou nesse primeiro semestre. E, gente, eu ganhei, acho que foi aniversário. É porque, assim, meu noivo, ele fala pra eu deixar as coisas no carrinho e ele me dá de presente, tá? Então, assim, e eu que escolho. E foi a HQ Tokyo Ghost. Eu gostei muito do trabalho gráfico dessa HQ. Eu achei ela muito bonita mesmo, sabe? O trabalho dela ficou lindo. Fiquei impressionada, de verdade. Ela também, graças a Deus, é daquelas HQs que são completamente coloridas, porque eu não gosto muito de HQ preto e branco, não, tá? Eu gosto das HQs coloridas. E essa daqui, olha, é full colorida. Eu adorei. E eu quero ler em breve isso aqui. E, por último, quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E, assim, gente, eu fiz dois vídeos no início do ano. Um deles era de 10 livros pra ler em 2020. Eu já li boa parte deles e tá faltando alguns outros, né? Eu vou deixar aqui nos cards pra vocês conferirem. Ou aqui no box de descrição. Então, basicamente, são aqueles livros. Eu vou concluir aquela meta, com certeza. E outra meta que eu tenho que concluir, né? Que foi do outro vídeo que eu fiz, são de continuações para ler em 2020. Como vocês viram, só li uma continuação, o que é uma vergonha. Então, basicamente, aquele vídeo está valendo para todo o meu segundo semestre. Porque eu tenho que ler todas aquelas continuações ainda esse ano. Porque, assim, se tem uma coisa que eu detesto, é ficar com série e livro, assim, parado. Então, eu quero muito, 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 muito ler todos aqueles livros ainda. E, além daqueles livros, eu quero ler muito o Jantar Secreto do Rafael Montes. Porque eu estou organizando a leitura coletiva de Bom Dia, Verônica, para o mês de outubro, né? E eu lendo Bom Dia, Verônica e lendo esse aqui, eu vou ter lido todos os livros do autor. Aí, quem sabe, eu faça algum vídeo especial comentando sobre os livros do Rafael Montes e tudo mais. Mas, assim, eu acho que eu nunca concluí uma quantidade de livros que eu pudesse falar. Li todos os livros desse autor, porque eu gosto muito da escrita dele. E eu acho que o Rafael Montes vai ser o primeiro que isso vai acontecer. Então, assim, eu estou bem empolgada. E eu quero ler logo esse livro. E, por favor, se você quiser participar de Bom Dia, Verônica, vai ser em outubro. Por favor, fala comigo, tá? Eu estou montando as listinhas de quem vai participar, de todas as leituras do segundo semestre, na verdade, né? Inclusive, tem um vídeo aqui também, onde eu falo sobre todos os livros que nós vamos ler durante o segundo semestre. Todas as leituras coletivas. Se você ver esse vídeo, se você se interessar por alguma leitura, é só vir falar comigo pelo Instagram, que a gente se organiza e eu te coloco no grupo, beleza? E é isso, gente. Então, Jantar Secreto e aqueles outros livros das outras duas listas que eu fiz no início do ano ainda estão valendo. E, bem, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das respostas da tag e tudo mais. Me fala aqui nos comentários qual foi a sua melhor leitura de 2020. Vamos conversar, vamos bater um papo. Até porque eu estou com muita saudade dessa interação de vocês. Eu estou, sei lá, faz tempo que eu não gravo vídeo. E eu sei que tem alguns comentários atrasados, mas eu vou responder todo mundo, tá? Então, fiquem tranquilos. Vamos voltar à normalidade por aqui. Vamos voltar nesse só bate-papo gostoso. Me perdoem por ter sumido, tá? Foi porque realmente eu não tinha nem onde gravar, estava tudo encaixotado. Perdão. Mas, a partir de agora, tudo vai estar voltando ao normal. Não desistam de mim, tá bom? E é isso. Eu espero que tenham gostado. Por favor, não se esqueçam de deixar um like nesse vídeo. Nem de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito. Se você tiver interesse de adquirir algum dos livros que eu citei, tem link de compra aqui embaixo no box de descrição. Você comprando por esse link, você super me ajuda, você super ajuda o canal. E você não vai estar pagando nada mais por isso. E bem, gente, é isso. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho